Mais legal, mais legal, mais legal, 100% Porto Alegre, Planete Time! Atlântida, 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 Atlântida. Está começando mais uma edição do Bola Nas Costas aqui na Atlântida, a rádio da galera, a rádio do planeta, a rádio top of mind. A gente vai falar de muito futebol, corneta e informação da dupla Grenal aqui a partir de agora até o meio-dia. Com esse time espetacular e notório, espetacular e maravilhoso, comentaristas, jornalistas e o Lelê. Boa. Vamos começar apresentando essa galerinha aqui. Fala merda que eu não tô de boa. Ah, cara, vamos falar de dupla Grenal. Hoje vai tá bom. Eu quero ver tweets retrôs de ambos os lados, né? Ah, hoje vai ter. Hoje vai ter vários, é isso? Eu tenho vários. Ah, eu tenho vários. Tem o cara e tem o VAR. O VAR. A turminha do Gol Contra tá com tudo aí hoje. Mas vamos lá. Tudo gozadinho. É, tudo gozadinho. Vamos apresentar essa galera. Rodrigo Adam. Tamo aí, né, velho? Que bosta. Leleu, leleu. Tamo aí, né, cara? Que bosta. Rafael de Velho. Tamo aí, né, cara? Que bosta. Não sabemos pra que lado, né, cara? Acontece. O Dagarzinho pros dois. O Dagar vive. Que bosta. Temos eles aqui também, ó. Jory Vasconcelos. Que bosta. Que não? E também temos ele. Rafael Gomes. Que bosta, gurizada. Que bosta. Que quarta bosta. E eu sou... Magro Lima. E eu vou esperar o jogo de hoje. Antes de falar qualquer coisa, entendeu? Que foi pra mim, foi uma rodada espetacular, tá? O mais doido de tudo é o seguinte, cara. Não o mais doido, mas uma das coisas mais doidas, não dessa rodada, mas da próxima, é o seguinte. Não sei se vocês já se deram conta. O Vasco, na próxima rodada, pega o Palmeiras. Isso. Né? E o Vasco, muito provavelmente, não vai ganhar do São Paulo hoje. É o São Paulo, né, cara? Tem que lembrar disso. Tudo bem. Vamos pra um empatezinho ou uma derrota do Vasco. Não, mas a probabilidade é pro São Paulo. Ok. Então, tipo assim, o Vasco se obriga... O Vasco se obriga a ganhar do Palmeiras na próxima rodada. Tá, isso se ele perder hoje. Mas acho que o Vasco ganha hoje. É isso que eu tô dizendo. Mas é isso que eu tô dizendo. Se perde ou empata hoje... O empate é bem normal entre o Vasco e o São Paulo hoje. O Vasco vai pra quantos pontos? Eu vou te dar, só um pouquinho. Vê aí, cara. Tá aqui, tá aqui? 40, né? 40, tá? 40 não livra nada. Se for é 40, não, não livra nada. Então tá, beleza. Cogitamos esse empate que é bem provável que aconteça. Plausível. Aí na próxima rodada... 40 ele fica ao alcance dos caras que estão nos equipamentos. Exatamente. E tem que ver a chapa e o esporte hoje também. É. Que jogam hoje. Então pensem no seguinte... Aliás, que jogo, né? Pensem no seguinte, tá? Vasco e Palmeiras no domingo. A última rodada. O Vasco desesperado, último jogo do Vasco na... Na Série A. Não, em São Januário. Porque na última rodada o Vasco pega o Ceará lá. Por isso que hoje ele tem que ganhar, Lele. Mas é isso que eu quero dizer. Mesmo que... Tá, se ele ganhar hoje ele vai pra 42. Ainda não se livrou. Ah, tá. Mas já dá um resírio bem bonito. Mas eu quero dizer... É o seguinte... Porque a gente tem confronto direto entre Chape e Esporte. Mas é o seguinte, o Vasco... Mas é o seguinte, tá? Eles vão ter que ganhar do Palmeiras. E o Vasco se obriga a ganhar do Palmeiras. E se ganhar do Palmeiras, eles ajudam sabe quem? O Flamengo. Só não te esquece, Lele. É que nós não estamos falando do Grêmio e o Rodrigo Alcinto. Não, deixa eu te dizer. Só pode falar do Grêmio nesse programa. Lele, olha só. Eu tô contigo aqui. Tô pensando contigo, tá, Lele? O Palmeiras na última rodada pega o Vitória. O Palmeiras fez de um ponto pra ser campeão. Tá? Um ponto. Ele não precisa ganhar do Vasco na próxima rodada. Tá, mas o Vasco precisa ganhar do Palmeiras. Sim, exatamente. E se ele ganhar do Palmeiras, ele... Só que o Vasco joga na casa dele com o Palmeiras quase que a passeio. Melhor ainda. Tipo assim, muito mais provável que vai ganhar. E vai ajudar quem? Não sei, porque ontem a gente achava que... Eu achava que o Grêmio poderia fazer mais frente ao Flamengo. E não fez. Foi bem mal. Bom, eu achava que o Inter não ganhava. Eu falei nesse microfone. Falei ou não falei? Mas eu acho que... Falei ou não ganhei. Mas eu acho que tanto o jogo do Inter quanto o Grêmio, os placares não dizem o que foram os jogos. Tá, vamos falar dos jogos que estão na dupla Grenal. O Grêmio diz, cara. Não dizem o que o Grêmio jogou mal. Deixa eu saudar os nossos parceiros aqui que estão patrocinando esse programa, que é o Bola Nas Costas, que tá ao vivo agora em facebook.com.br. Ah, nós estamos ao vivo hoje. É, não... Tem certeza? Não tenho. Acho que sim. Eu acho que sim, porque a gente já estava ao vivo ontem. O Ariel ouvi que ele estava ali. Voltou tudo. E nós estamos em todas as redes sociais como arroba ou Bola Nas Costas. E o Bola Nas Costas é para PUC Seja Transformação e Clínica Balestro Pratique Esporte sem usar óculos. Quando é que é tua cirurgia, Lele? 5 de dezembro. Ah, o Lele vai tirar os óculos, hein? Vai ser... Vai ficar bonito. E outra coisa, ó. Vocês lembram como era legal quando tinha na última rodada do Campeonho dos Leiros clássicos? Sim. Que nem ninguém jogava de fora. Nós teríamos um Grenal que valeria uma vaga no G4. É verdade. Verdade. Total. Nós teríamos um Flamengo e Vasco que poderia valer o... É uma merda, eu tenho que concordar com o time. Nós teríamos um Flamengo e Vasco que poderia decidir o rebaixamento do Vasco. E nós teríamos talvez um, sei lá, um Palmeiras e... Um Palmeiras e Corinthians para o Palmeiras levantar o caneco. É, imagino. Mas os caras conseguiram acabar com isso. Mas como diz o Guerrinha, né? Aí estava certo. Se deu certo, troca. Se deu certo, troca. A gente passou o programa inteiro ontem tentando revisitar as regras do Campeonho do Brasileiro. É, o Potter. A gente podia não fazer isso hoje, né? E aí por isso nós falamos, o Potter não vem hoje e ele não está aí. Não vem, é verdade. É verdade. Cara, não vem, cara. Se é para falar aquelas coisas, não vem. Mas vieram pessoas legais que têm um projeto bacana para apresentar para a gente. Onde que elas estão? Rafael Gomes e Jorri Vascones. Pode entrar as pessoas legais aí. Por favor, alguém aí. Produção, traga as pessoas legais. Quem é essa? Pode entrar as pessoas legais. Abre as portas da Esperança, por favor. Abre aí e bota um pouquinho do áudio dos guris, cara. O Di Vério estava aqui, não tinha escutado a voz dele ainda. Lá veio. Está querendo o torcedor do Flamengo. As pessoas legais que são envolvidas, Magro Lima, as pessoas legais que são envolvidas com esse programa, que devem estar do lado de fora, é o pessoal da Serat, da PUC e da Clínica Balextra. Ah, é verdade. Agora tu veio, Lelê. Tá, mas fala, o que vocês vieram aqui hoje falar, cara? Por quê? Vocês vieram falar de um projeto novo, ou melhor, um projeto velho que voltou. É, a segunda temporada era um projeto chamado Go Contra, que é comigo e esse rapaz que está de óculos escuros dentro do estúdio. Botar o Michel lá como entrevistado. Para fingir. Boa. Boa. Desculpa aí, gente. Segue a vibe boa do programa. Segue a vibe trionostosa do programa. O tal Hever apresentar o programa. Espetáculo. E aí é um programa que mistura futebol e humor comigo e esse rapaz, Diorio Vasconcelos, nas redes sociais de Rádio Gaúcha, Gaúcha ZH, Esportes Gaúcha ZH. E, cara, eu não sei como é que deixa a gente fazer esse programa, na verdade. Cara, eu acho que eu sei porque vocês são muito bons numa coisa que é importantíssima no humor, no futebol, que é trocadilhos. Trocadilhos. Trocadalhos, no caso. Tipo, eu decite um exemplo aí, eu quero ver, Diorio Vasconcelos, supetão agora. Vai de supetão agora? Não, é assim, não. O Diorio Vasconcelos, o nome dele é um trocadilho? Diorio Vasconcelos. Boa, Lele, agora tu veio. Qual é o dirigente? O outro não ia voltar em 2019? A gente também achou. Tem um convidado especial, eu quero apresentar o nosso convidado. O que é o nosso convidado? Sou eu. Eu sou o Duda e eu tenho uma ficha vazia para participar do programa. Vocês botaram o Duda Garbi no primeiro programa, é isso? É isso aí. Ah, cara. Vai começar voando. Todos vocês estarão no programa. Erramos, né? Quando botam o Duda Garbi, é aquele artista novo que está lançando um single e convida um cantor famoso. Isso. Isa chamando o Falcão. É tipo isso. Tá. O Duda é tipo o Sorocaba, então. Não, o Duda é nosso Fiuk. E que é nos pênaltis do jogo da fase de grupos. Não, meu pai só casou menos. Caramba, velho. É que o gol contra tem uma novidade. Nós temos um negócio muito legal da partida do campeonato gaúcho com o gol do Duda Garbi. Corta aí. Tá saindo mal. É. É que o gol contra tem uma novidade esse ano que é a mistura com o bola nas costas. Acho que é da TV esse barulho. Os caras não deixam de tocar. Que loucura, velho. Por favor, vamos continuar com esse programa de uma maneira mais... Vamos fazer um programa legal. Por favor, fala do gol contra, cara. Quando é que é o gol contra? Que momento que é o gol contra? Onde é que eu encontro o gol contra? É o seguinte. O gol contra está em gaúchas.h.com. O link fácil e direto é gaúchas.h.com. Barra gol contra. Tá. Nessa temporada a gente tem uma novidade especial que é a junção com o Bola nas Costas. Então, a cada programa, a cada quinta-feira, teremos um integrante do Bola nas Costas participando. Na semana que vem, o Rodrigo Adams. Olha aí. Olha aí. Olha lá, hein. Rodrigo Adams. Eu tô crescendo na firma, meu. A Ivi me descobriu. Tá acendendo na firma. Será o gol contra da tua carreira, viu? É verdade. É verdade. Ou agora vai ladeira abaixo mesmo, né, cara? Não, daí é o Cosmo e o Porto. Não, mas é verdade, cara. Esse projeto aí. Não tá legal pra mim, assim. Não, eu tô brincando. Agora é só uma oportunidade de brilhar. Gol contra. Esses dias eu dei entrevista pro Colin. Né? Minha meta é um dia, daqui a pouco, tá apresentando o correspondente Piranha. Olha aí. Isso é legal. Imagina que legal. Acabo o Bola nas Costas, entro eu. Você vai ouvir agora. Eu sou o jornalista Rodrigo Adams. É, moleque. Ô, meu, tá? Mas e o que a rapaziada pode esperar do gol contra? O gol contra é futebol como a gente fala de futebol. Boa. Porque a gente fala de futebol com os nossos amigos, com a nossa família, com o grupo do WhatsApp, brincando. Ninguém fala de futebol o tempo todo, o tempo todo sério, nem a gente da Gaúcha. É verdade, cara. Sabe? Mesmo que no ar a gente seja mais... Na hora da jornada surge a brincadeira, o próprio salário de redação sempre tem brincadeira. Então o gol contra é um programa... Tudo bem, hein? Tudo da Garota. É o Tinder dele. É, é o Zoom, aquele bonitão que a Camina faz no Instagram, né? E aí, meu, o gol contra é isso. O gol contra é isso, cara. Levar o futebol menos a sério. Saquei, saquei, saquei. Eu gosto dos trocadilhos dos gurus. São quantos episódios? São dez episódios. Nós vamos até janeiro do ano que vem. Tá, mas ele é temático ou ele é tópico, assim? Tipo, ele tá na semana em que tá acontecendo as coisas ou vocês escolhem coisas que são atemporais? É, a proposta desse gol contra é arrancar com a retrospectiva do ano. Então a gente começou a temporada com um convite com o Dagario pra falar do gauchão. Foi bom. E falar do título do Grêmio no gauchão. Foi engraçado. E aí a gente traz lá no gol contra alguns fatos que mostram que o gauchão é melhor do que a Liga dos Campeões. Pra algumas pessoas, como o Rafael de Vieira, a gente não precisa nem provar, nem argumentar isso. Não, sem Rio Grande o gauchão não tem graça. Ele já acha isso... Naturalmente, assim. O gauchão não existe sem Rio Grande. Ainda bem que o Pelotas vai jogar lá na primeira rodada. É, não é melhor, tipo, ter um clássico de Pelotas do que o... Não. Não? Tá. Tá bom, entendemos. Próxima pergunta. Por que o Pelotas vai jogar na primeira rodada lá? Porque perdeu o mando de campo, fez um pequeno, um pouco de bagunça na divisão de acesso do ano passado. Você não te lembra o que rolou com o Pelotas? Não. Os caras invadiram o vestiário, velho. Invadiram o vestiário, roubaram as roupas dos caras. Pegaram um jogo. É. Não, eles te pegaram... Pegaram uns 12 jogos. Pegaram mais, mas já cumpriram. Agora o STJD diminuiu pra um. Foi em 93, Lelê. Diminuiu pra um e eles têm algumas... O resto da punição é jogar atrás. Eles vão jogar só o primeiro tempo. Eu posso dar uma dica de pauta pra um gol contra. Pode, pode. Eu tenho uma dica de pauta pro gol contra. Quanto tempo normalmente durou o gol contra? Cinco, sete minutos. Então eu levaria Adrualdo Guerra Filho só pra trocadales do Carilhas. Só pra frase pronta. Não, prazer é um outro quadro. Pauta com o Adams. O Adams Palteiro. Pauta aqui, ó. Pauta com o... O torcedor do Flamengo, meu. Sabe que ontem eu... Tá, vamos falar do Grêmio, né? Foi pênalti. Foi falta no Cortes? Foi falta, foi falta. Foi gol irregular. Deixa eu só falar de uma participação do Guerrinha ontem. É o Marcília, deu. Ontem eu apresentei o balanço final e aí o Guerrinha entrou no balanço final pra... É por isso que tu tá... O que? O balanço final. Meus ovos. É por isso que tu tá de óculos assim. Vai, vai. E o balanço final que é um programa lá da Rádio Gaúcha, né? Aqui da Rádio Gaúcha, gente. A gente tá na Rádio Gaúcha. É? A Rádio Gaúcha, né? A sete. Exatamente, a sete da noite estamos na Rádio Gaúcha. Então são sete e vinte e dois. E aí o Guerrinha, cara, participou do programa pra falar do jogo do Inter e em determinado momento eu botei o áudio do Filipão, que todo mundo já ouviu, né? Pra o Guerrinha ouvir, pra dar uma descontraída. Todo mundo já ouviu, não. Quem tá ouvindo agora pode não ter escutado. Pode não ter escutado. O que que o Filipão falou? Eu não escutei. É, olha aí, viu? Então que tu não segue bola nas costas nas redes sociais. A audiência se renova. Não, cara. E tu não leu o nosso grupo no WhatsApp. Nós postamos no bola. Vamos botar no ar aqui o áudio do Filipão. Essa história de que tem setenta anos, setenta anos eu tenho, eu faço as coisas igual os meninos de vinte. Pode acreditar. Não com certa frequência, mas faço. E aí o Filipão, o que foi engraçado, velho? E aí o Guerrinha, e aí Guerrinha? Ele respondeu, eu vou perguntar o remédio que ele usa. Mas eu achei que o Guerrinha fosse dizer assim, eu achei que o Filipão tava jogando, você nunca concorda. Cara, mas o Filipão, meu, ele tá invicto. Invicto. Invicto, no Brasileirão. Invicto. E ele tá numa... Ele tá numa... Ele tá numa fase... É o melhor técnico, certo. Ele tá numa fase, ele tá numa fase muito boa. Ele tá de bem com a vida, cara. Tu vê o Filipão assim, ele não era assim, cara. Ele era mais carrancudo, assim. Ah, Deus do livre. Não, mas quando vai ser campeão, o cara fica leve, né? Não, mas desde que ele voltou. Se eu não tivesse perdido no Brasileirão, eu também ia estar de bomba. Não, mas desde que ele voltou, cara. Desde que ele voltou. Ó, tá, vamos firmezinho agora ali. Por exemplo, a TV tá mostrando os melhores momentos do Inter, e eu assisti todo o jogo. Cara, dá pra dizer que o Atlético deu um nozinho no Inter ontem? Primeiro tempo, sim. Cara, o primeiro tempo foi... O primeiro tempo o Inter não se achou em campo. É, eu não acho que foi o nó, cara. Eu acho que o Inter me pareceu... Que golaço. O Inter me pareceu meio cansado, cara. Sabe? Eu também. Eu tive a mesma impressão com o Grêmio, mas com os dois, eu concordo contigo no segundo tempo melhorar. Pois é, porque daí o Galo cansou. Porque sempre melhora. Aí eu acho que o Galo cansou, cara, porque a partir do momento que o Galo realmente para de atacar o Inter, o Inter começa a se achar. E outra coisa, cara, o Inter, ele se achou mesmo. Ah, só um parêntese, só um parêntese. Só um parêntese. A TV acabou de mostrar o lance do Cazares que ele tenta encobrir o Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba sai correndo e cola na trave. É a prova final de que bater na trave, cair, fazer defesa não machuca nenhum goleiro. Claro, ele se levantou. Ele levantou em cinco segundos e bateu o tiro de meta rapidinho. É verdade. Estava perdendo, né? Estava adotado isso aí na paleta de todos os goleiros. O Grêmio quebrou os costela. Mas ali, para mim, foi o Marcelo Lomba querendo fingir que não doeu porque ele ratiou. Tanto faz. Tanto faz. Ah, também é essa. Ah, eu faço tudo calculado ali. Não, eu cobro, eu cobro. Se é o cara jogando futebol, chutar a própria perna. Assim, ó, eu vi ontem, cara, muitas críticas ao Leandro Damião e eu acho que elas são... Bah, também. Deixa eu concluir. Eu acho injusto. Só um pouquinho. Eu acho que elas são justas referentes ao jogo de ontem. Claro. Porque ele errou dois gols. Sem dúvida. Que ele não costuma errar. Não, não. Não é nem cavar o pênalti, cara. Se não fosse o Leandro Damião, o Inter não estava nem no G6. Começa por aí. Os últimos sete... Fora ontem. Não com ontem. Vamos adicionar ontem. Nos últimos oito jogos, ele fez sete gols. Não, tem nove porque o Botafogo também. Tá. Mesmo assim, é ruim, é média? Não, não, não. Tô só dizendo que... Não, cara, tá te ajudando. Agora ficou ruim. Que agressivo isso, cara. Você nos últimos dois jogos... Mas é isso que eu tô dizendo, cara. É que, assim, ó, o torcedor, não só o Colorado, mas o torcedor, ele tem mania de procurar os caras pra botar na cruz, né? Ontem eu vi críticas ao D'Alessandro. Cara, o D'Alessandro... Não, acho que... Por favor, cara. O segundo tempo dele foi legal. O D'Alessandro jogou bem. É que o primeiro... Primeiro tempo foi... Ninguém jogou bem, sabe? Todo mundo jogou mal. Ok. Eu até apontei na minha coluna alguns que realmente têm uma queda técnica violenta e nítida, que não tem como tu não ver. Quem são? Patrick. Tá ali, tá ali, Duda. Patrick, o Nico Lopes, o Iago e o Fabiano, sabe? São quatro jogadores que, por exemplo, o Odaí não pode mais escalar o Patrick, cara. O Patrick tem muitos méritos, cara. É nítido a queda. Não, sério, Duda. Deixa eu falar. É sério, cara. Porque, assim, ó, é que a gente vê muito desse negócio da terra arrasada, cara. Só um pouquinho, gente. Gente, o Inter tá entre os quatro primeiros, pode garantir essa fase. Aí os caras já querem mudar técnico, porque o Damião não presta, porque o D'Alessandro isso... Porra, velho, calma, dêem um tempo, meu. No início do ano... Parece que a declaração do Odaí influenciou. Claro que não, cara. O próprio treinador disse que não. O próprio Olevira disse que não, cara. O Adilson disse que sim. É, é que vai muito de cada um, assim. Mas, assim, ó... O cara não botou no vestiário... Pra imprensa de Minas Gerais, na saída de campo... Mas o alemão entre o jogador é uma coisa, né, cara? O cara pergunta pra o Adilson, e aí o Adilson dá um sorriso, assim, pra ele. Aí o cara diz, ah, mas esse sorriso é sim. E aí o Adilson, ah, e tu acha o que tu quiser? É, tudo bem. Se o grupo do Galo precisa desse tipo de coisa pra se motivar, então justifica que tá remando o Pentão no G6. Não, mas estão brigando, cara. Acho que são coisas diferentes, né, Laleia? Não é precisar, mas atinge, né? E a gente tem de novo aquele lance da frase solta no meio do contexto, né? Ah, eu acho que mesmo... O Renato, ontem na entrevista dele, uma hora ele falou assim, ó, meu sonho é treinar o Flamengo. Se eu pego só essa frase... E aí, como é que fica? Não, mas é isso aí. Não, mas ele falou, meu sonho é treinar o Flamengo, como também era meu sonho é treinar o Grêmio. Se eu pegar só a frase, meu sonho é treinar o Flamengo... Não, eu concordo, Lelê. Tanto é que na própria coletiva, o Levir fala que não foi o tom que o Odair quis dar, que acha que supervalorizar, etc. Mas esse é o discurso do Levir pra fora, né, pra dentro. Mas o detalhe é o seguinte, o Levir admitir isso é mais ou menos ele dizer assim, não, não, eu usei isso aí porque eu não consigo treinar meu time. Ele não vai admitir isso, né? Pode ser. Então ele chega publicamente e diz assim, não, não, isso aí não influenciou. E ele ganhou o jogo também, quando tu ganha, o outro ganha mais fácil, né? Uma coisa que eu acho que o Inter errou ontem em alguns momentos, porque ontem eu vi toda a partida, cara, acho que foi a única do segundo turno que eu vi toda mesmo, assim, esperando o jogo do Grêmio. Me parece assim, o Inter tava nervoso com o revés e aí chegava perto da área, tentava toda hora chamar atenção da arbitragem pra algumas situações e isso, meu, vai enervando o time, é um ponto que vai criando situações em que dá problemas de acabamento, como foi o gol do Damião. Claro. É uma ânsia tão grande de fazer e chamar atenção a todo momento, perdeu aquele primeiro gol. O segundo gol, ele literalmente perdeu porque não tinha mais perna. Ele não tinha mais perna ali, até o jeito que ele bate na bola é meio tosco. Vamos ter que ir para o intervalo agora, galera. A gente volta daqui a pouquinho com mais bola nas costas para PUC e Clínica Balestro. O Rafael, aluno da Anhanguera, sempre quis ter uma carreira de sucesso. Ele entrou na faculdade, estudou muito e com o portal de empregos exclusivo para alunos, participou do processo seletivo de dois grandes bancos e passou nos dois. Vem estudar também e mudar de vida. A Anhanguera tem bolsas de até 100%. Consulte condições. Prova 24 de novembro. Inscreva-se já. Anhanguera.com. Anhanguera. A gente acredita em você. Amor, notou alguma coisa diferente em mim? O cabelo? Você mudou o cabelo, não? Mudei, mas tem mais coisa. Fragrância diferente? Sim, mas o que mais? Você está com uma maquiagem nova, não está? E o que mais? Sua pele parece mais macia. Sim, sim. E tem mais. Na Black Week da Beleza do Boticário, você tem mais de 350 produtos com até 60% de desconto. Para você ficar ainda mais incrível, o Boticário. Acredite na beleza. Consulte condições de promoção nos canais de vendas participantes. Atlântida. A Pia Vazou ou a Elétrica Pifô? Ih, é melhor chamar o Trigger. Você escolhe o serviço que precisa e recebe orçamentos dos melhores profissionais de Porto Alegre. Pode comparar preços, avaliações e contratar o prestador que preferir. Você pode parcelar em até 6 vezes sem juros com garantia de serviço e atendimento 24 horas. Baixe o app de serviços Trigger ou acesse o site. Precisou, chamou, resolveu. Promoção um ano grátis de Shelver Power. Propulsionisticamente falando, a cada 30 reais em compras, você concorre a um ano de tanque cheio e a milhares de prêmios. Agora, sambisticamente falando... Olha um ano grátis de Shelver Power aí, gente! Agora, funquisticamente falando... Um ano grátis de Shelver Power. Agora, MPB-zisticamente falando... Um ano grátis de Shelver Power. Bibi fom fom. Humanologicamente falando, abasteça e concorra. Consulte o regulamento no site Shelver. Atlântida. O produto que você desejou o ano todo finalmente vai ser seu. Black Friday! No Ponto Frio, ele tá com preço antecipado de Black Friday. Aproveite agora e sinta-se incrível. Já tem Smart TV 43 Samsung 4K por apenas 1.849. Em até 16 vezes sem juros no cartão Ponto Frio. É preço de Black Friday pra comprar agora. Só 1.849. Produtos pra se sentir incrível. É no Ponto Frio. Condição válida para produtos anunciados. Sujeito à análise. A melhor vibe do rolê é na Casa da Atlântida. Música, humor e geek na Rua da Cultura da PUC. Aberto ao público de segunda a sábado. Vem pra Telehouse. Patrocínio Trident e Banrisul. Quem se ama, escolhe viver. Se escolher beber, escolha não dirigir. Balada Segura. TETRAN RS. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Atlântida. A Hyundai atingiu a marca histórica de 1 milhão de carros vendidos no Brasil. Celebre conosco essa conquista e aproveite essas ofertas imperdíveis. Hyundai Creta com taxa zero ou bônus de até 4 mil reais na supervalorização do seu usado. E mais, linha HB20 e Creta com taxa zero e a primeira parcela só pra 2019. Consulte modelos e condições. Hyundai. 1 milhão de carros. Milhões de histórias. Hyundai. No trânsito, a vida vem primeiro. Torcida Tricolor, vamos jogar juntos. Chegou a hora de concorrer a mais de 100 mil reais em prêmios e experiências imprevistas com o nosso Tricolor. Faça como o Jeromel. Compre. Acesse conteúdos históricos e concorra a um Renault Kwid, 10 Smart TVs, 100 kits oficiais e ingressos para um tour especial na Arena do Grêmio. Já são mais de 600 ganhadores. Compre em gremiomais.net, no app e site oficiais do Grêmio e em dinheiro nos pontos de venda credenciados. Grêmio Mais, paixão por ganhar. Consulte o regulamento completo no site da promoção. Título de capitalização garantido pela Icatu Capitalização. Aprecida. Fazer a diferença na vida das pessoas e não apenas atender os pacientes. Se este é o profissional que você quer ser, esta é a sua faculdade. Curso de graduação em enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento. Uma faculdade que nasce com a expertise da equipe de um dos melhores hospitais do Brasil. O Hospital Moinhos de Vento. Acesse faculdademuinhos.com.br e inscreva-se. Seleção das Turmas 2019, em 15 de dezembro. Vai viajar ou ficar em casa nesse final de semana? Independente de onde estiver, não deixe faltar as linguiças Cerati no seu churrasco. São três deliciosos sabores, limão siciliano, pimenta biquinho e chimichurri. A Cerati utiliza apenas ingredientes selecionados que garantem uma carne macia e suculenta e uma explosão de sabor. Já deu água na boca. Reúna seus amigos, passe no supermercado mais próximo de você e deixe seu final de semana muito mais gostoso. Cerati, seu paladar reconhece. Chegou! Nos clássicos do pagode, no boteco do jeito do lado, domingo 1 da tarde. Atlântida Voltamos com o Bola nas Costas para PUC Seja Transformação e Clínica Balestro Pratique Esporte Sem Usar Óculos aqui na Atlântida, rádio da galera. E o Lelê, o Lelê tem um recadinho pra gente. Lelê! Pois então, rapaziada, vocês sabiam que a Cerati tem mais de 85 anos de história? É mesmo? Tudo isso? Além de fazer a mortadela mais famosa do Brasil, ela também tem uma ampla linha de produtos e traz novidades a todo momento. Agora que a Cerati chegou no Rio Grande do Sul, né? É importante a galera se ligar nisso. Lançamento da vez são os novos sabores de linguiças inspirados em receitas italianas. Isso mesmo! A linha Sabores da Itália, da Cerati, traz os três lançamentos que vão te deixar com água na boca. Já me deixaram, é difícil fazer o que eu falo de Cerati. Mas a linguiça Cerati é a segunda melhor do mundo. Qual é a primeira? É a minha, Lelê. Mas o que é isso, cara? Que é isso, cara? Cara, mas o que é isso? Isso é o espírito do bom conto, Lelê. Peguei, Lelê. Sabe qual tem? Eu ia perguntar. Peguei, Lelê. Eu deixo o Lelê terminar o merchan pra gente poder aplicar o cartão corretamente. Porque, tipo assim, cara, duvido que a tua linguiça seja melhor que a de limão siciliano. Ou da Timituri. Ou da Timituri. A minha favorita é Timituri. A de limão siciliano tem um toque cítrico delicado. Tipo aquele, aquele cara que bota o limãozinho em cima da linguiça. É muito bom. Tem que ter a mãe pra fazer isso, né? A linguiça com pimenta biquinho, Jory Vasconcelos. Traz o sabor inteiro. Tem as pimentas inteiras. Sabe, eu gosto de pimenta biquinho? Gosto. Então, tem as pimentas inteiras. E tem essa aqui, cara. Adoro. A minha favorita sempre foi a limão siciliano. Mas eu tô num caso de amor com a de Timituri agora. Eu acho a melhor. É a minha favorita. Tu vê, ó. Cada um acha uma melhor. Gosto é gosto, velho. Importante. Todas elas são feitas com carne de pernil suíno selecionada em ingredientes naturais. É claro, né? Não tem porcaria ali dentro. Então, corre pro supermercado da Rede Zafari mais próximo e garanta o seu churrasco do final de semana. Reúna seus amigos e familiares e surpreenda. Serati, seu paladar reconhece. Muito ótimo. E é verdade. Amanhã de noite eu tenho que fazer mais um churrasquinho daqueles que eu tô fazendo lá, especiais na minha casa. E aí eu vou ter que... Pode convidar, inclusive. Não, é que isso aí é pras pessoas que estão envolvidas. Ah, em outro evento, né? É, no outro evento. Só um instantinho aqui pra gente poder fazer... A gente é despedida de solteiro, ó, Magro Lima. Ah! Cartãozinho amarelo pro Duda Garbi aí, porque, né? Quando o Duda falou aquilo aí que ele falou, que eu não vou repetir, eu quase olhei pra ele e disse assim, Serati? Gol contra. Ah, essa é a vibe do gol contra. Essa é a vibe do gol contra, entendeu? Então tá, tamo com o Rafael Gomes, Jory Vasconcelos e Rafael de velho aqui pra gente. Assina o Twitch Retro. Opa! Eu tenho. Será? Temos? Tem. Ô, meu, só pra gente concluir de Inter, vai pro Twitch Retro, vocês vão pro Grêmio daí. É só pra concluir de Inter, pra deixar uma coisa bem clara, que eu acabei não falando no primeiro bloco. Eu acho que o Inter, não é que ele esteja cansado, cara, ele jogou errado no primeiro tempo e pareceu cansado porque o Inter tentava muitas bolas por cima o tempo inteiro. E isso só foi ser corrigido com a entrada do Camilo e do Rossi, que por óbvio, eu sei que tu gosta por óbvio, né? É. Diminuiu a estatura do time, aumentou a velocidade e o Camilo, ontem pra mim, ele fez a melhor partida dele desde que ele chegou no Inter. Ele tinha entrado muito bem com o do Criciúma no passado. Com o do Paraná, né? Com o do Paraná, ele fez o gol. Tudo bem, tudo bem, cara. Tô fazendo a melhor partida. Mas ele tem uma partida boa, que era a do Criciúma, e agora, né? E essa aí, ele foi muito bem. E eu espero que o Odaíra... Então, ano que vem, mais uma. Não, não, aí que tá, cara. O Odaíra, cara, o Odaíra, assim, pro bem do Patrick, o Odaíra não vai poder escalar o Patrick domingo contra o Fluminense. Não vai, tá? Tá, mas tá nesse nível, assim? Não vai, cara, não vai, cara. O Patrick é o Bressan do Inter. O Patrick perdeu todas as homens. Ele perdeu... Todas. 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 Ele deu uma entrevista admitindo que caiu de rendimento. É, entendeu? Então, a queda de rendimento, realmente, é a segunda queda do Inter. É, se for de rendimento, é a queda do Patrick, essa aí, né? Só que vale o mesmo pro Patrick que eu falei pro Damião. É, ele foi muito importante pra fazer o Inter chegar onde está. Eu não vou pegar no pé dele. Olha, eu não lembro de eu perder um gol ontem. Ele perdeu um gol absurdo. Cara, perdeu dois. É que se travante perde gol, cara. É, eu vi um é fácil. Cara, era ele atrás. Mas o segundo também, ele domina de frente ao gol. Não, é esse que eu vi. Tá, eu não. Não tem ninguém. Tem um que ele sai embaixo do gol, né? O primeiro é na pequena área. É. Não, não, tem um espaço embaixo da trave. Esse que tá na pequena área, tu tem que chutar daquele jeito mesmo, é pra cima. Não pode chutar rasteiro. Então, o zagueiro foi muito bem no bloqueio ali, né? Assim como o René perde um gol também, igual. É, é verdade. Mas o resultado mais... É que o Galo chegou no gol do Inter ontem três vezes, né? E fez dois gols. Três vezes. É. Qual é a terceira? É o chute na trave? Não, não, não. Quatro. Quatro. Quatro vezes. Vamos com quatro. Vamos com quatro. Não, não, é porque ele é o chute na trave. Foi uma traulitada. Eu vi o final do jogo. É, eu acho que o resultado mais justo ano teria sido um empatezinho dois a dois, três a três, assim, porque o Inter criou muitas chances de gol. É, no segundo tempo o Inter amassou. É, é verdade. Então, assim, cara, e a torcida que, obviamente, saiu frustrada, até algumas vais, é normal, o cara, o torcedor paga e vai no final, vai no final, acho super justa, quando o torcedor se sente no direito. Como é que foi o público do estádio, Leandro? Cara, foi fraco, cara, 25 mil. Como previsto, né? Não, é que a gente já preveu aqui, ou previu, sempre me confio. Previu, previu. Que esse horário das sete e meia, ele ferra Beira Rio e Arena, não tem o que fazer, sabe? É uma verdade. A galera... Ô, Jory, olha só sobre o Grêmio ontem. Não, mas peraí, acho que a gente tem um tweet retro, né? Ah, tem uns dez. Tu que manda? Não, mas o Diverio pediu um tweet retro, a duas. É, porque eu mostrei pra ele. É muito bom. Ah, então tá. Então vamos antes entrar em Grêmio. O passado te condena. Tweet retro é pra Serat. Seu paladar reconhece, experimente as novas linguiças saborizadas Serat. Vamos lá? Antes do tweet retro, uma pergunta. Todo mundo responde rapidinho. Quem é o melhor jogador do campeonato brasileiro? Dudu, Dudu, Dudu. Arroba Dior e Vê. 11 de agosto de 2014. Atacante Dudu é o falso perigoso. Faz correria, dribla, cansa a zaga. Tem movimentação, sofre faltas e para por aí. Na hora de finalizar, reticiências. Arroba Dior e Vê. Dudu é aquele magrão que vai pra balada e conversa e dança com todas as mulheres. Vai pra casa sozinho. Arroba Dior e Vê. Porra, meu, tô viado, Dudu, cara. Disse isso há algum tempo. Dudu precisa ser decisivo. Normalmente não é. Cheguei a dizer que ele é falso perigoso. Falha no acabamento. 21 de agosto. Esse é outro dia. Meu Deus do céu. 24 de maio de 2014. Quem? Arroba Dior e Vê. Grêmio se tornou um time que não sabe atacar. Dudu faz tudo sozinho no sistema ofensivo. Não tem como fazer milagre. 18 de setembro de 2014. Deus do céu, velho. Arroba Dior e Vê. Grêmio manteve a regularidade dos últimos jogos. Criou muito. Dudu manteve a regularidade dos últimos jogos. Correu muito. 11 de maio de 2017. Cara, eu nunca vi isso aqui, cara. O maior combo da história. 11 de maio de 2017. Passaram-se três anos. Arroba Dior e Vê. Ah, essa aqui é mais pesada. Pedro Rocha é o Dudu dos tempos do Grêmio. Precisa aprimorar a finalização. Pois é, mas tudo verdade, cara. Cara, isso foi uma sequência de batalhas. Só disse verdade, cara. Parecia Street Fighter, assim, quando tu encaixa, vai ser golpes. Entendeu que tu não curte muito o Dudu, tá? É, é, tá legal. Os caras elogiavam o Dudu. Eu elogiavam. E eu nunca achei o Dudu... No Grêmio eu não gostei dele. Não, eu não tenho explicação do Tweet Retro, meu. Eu no Grêmio não. Tweet Retro não tem contexto. Só larga e era isso. Tá, vou te ajudar, então, pra tu crescer agora. Cara, aquela falta, sem qualquer lugar do campo ontem, o lance do gol do Flamengo, sem qualquer lugar do campo, o juiz para o jogo, né? É, mas ali ele não parou porque ele não viu. Cara, mas não pode vir. Cara, então isso aqui que tem que fazer é matar o árbitro de fundo, cara. Aí que tá, aí que tá. Aí tá o culpado do lance. Se eu só te ajudar, um cara mandou o print do Twitter do Bahia, em que o Bahia tem gol idêntico e é no lado. Eu falei desse lance aqui e falei no... Idêntico mesmo. É igual, é mesmo frame mesmo. É muito parecido. Ele não é idêntico. Mas a perna tá lá no alto, pega na cabeça do adversário. Mas eu vejo a diferença do lance, porque na hora que o Berril faz... O Berril não, o Uribe faz o movimento de chute, ele bate com muita força na cabeça do Cortez. E o Cortez tá parado. Quem joga bola sabe que o pé alto, se tu baixa tua cabeça, aí não é falta. Agora o Cortez, ele ainda pula. O Cortez pula pra cima, ele tá parado. E aí vem o Uribe e chuta a cabeça do Cortez. Tipo Chuck Norris, assim. O lance do jogo do Bahia, eu vejo a diferença, que o jogador do Atlético Paranaense, ele procura a bola. Ele vai na direção da bola e o cara chuta a bola. Tem uma distância na disputa. Mas foi anulado. Foi anulado. Só pra deixar bem claro. Se esse não foi tão agressivo e foi anulado, bom, o do Grêmio... Ô, meu, só pra deixar bem claro, assim. Não passa por isso. Foi igual e irregular, mas não passa. O Grêmio foi muito mal ontem, cara. Muito mal. Jogou, olha assim, olha. Acadelado, sem noção nenhuma de ocupação de espaços. Mais do que isso. Ontem o Grêmio só teve uma ilha de criatividade, que é o Jean-Pierre. E que o Flamengo se deu conta e foi lá e marcou. Ele marcou. Mas mesmo assim, eu achei que ele foi bem. Ele não deu boas parcerias. Ele foi bem. Um cara que não conseguiu render tão bem ontem. E aí, mérito pro marcador, porque é um cara que eu pego no pé direto, que é o Parazinho. O Parazinho fez uma boa partida defensiva ontem. Ele anulou. Anularam o lado esquerdo do Grêmio, que é o forte. O Flamengo entendeu que precisava passar por ali. Ele fez o lado esquerdo do Grêmio parar, né? Só que ontem me pareceu a mesma coisa que no jogo do Inter. O Grêmio tá cansado aos frangalhos. O Grêmio tá estrupiado. E mais do que isso, o Grêmio sem o Luan... Você perdeu uma partida ontem. O Grêmio sem o Luan é um time comum. Onde foi a lesão do Everton? Essa que fez ele parar quando ele voltou pro River. Posterior da coisa. Porque, tipo assim, o Everton me parece que ele perdeu um pouco da explosão dele, cara. É, posterior é onde a... Confiança. Não, é. Talvez seja confiança, porque às vezes é assim, tu volta numa lesão, tu demora pra... Claro, concordo. Porque ontem tu viu o Everton não ganhar bolas do Pará. Porque, cara, normalmente ele passaria por cima do Pará. É importante a gente dizer uma coisa, Duda, que é o seguinte, cara. O Grêmio tem uma política muito bacana de responsabilidade financeira com os recursos do clube. Cara, Deus, Olívio, não vejam isso como uma crítica a Romildo Bozé, longe disso. Mas, presidente, vai ter que ir pro mercado. Vai ter que abrir a mão. Vai ter que contratar. E muito! Muito! O Grêmio precisa contratar muito. No mínimo dois zagueiros. O Grêmio precisa de um lateral direito pro ano que vem. O Grêmio precisa de gente no meio campo. E o Grêmio, pelo amor de Deus, precisa de centroavante. O Grêmio precisa de um fazedor de gols. E a gente não aguenta mais pegar rebarba. Porque, historicamente, nos últimos anos, é só aposta, né, que obviamente deu certo e tal. Mas o André é rebarba? Cara, ele era uma convicção, mas, meu... É umas 10 milhões de caráter cruz. Meu, mas ele não é um cara que vai lotar aeroporto, que vai levar a galera pra, sabe, copar com os caras. Não sei se é argentino, eu quero um fazedor de gols. Eu quero um cara do Grêmio... Isso se não sair ninguém, né? Que, meu, vai preocupar a zaga adversária. Não vai sair ninguém! O que eu acho, sabe o que eu acho, meu? Eu acho que nem é o céu, nem é o inferno. Ninguém larga a mão de ninguém! Eu acho que nem é o céu, nem é o inferno. Ontem os caras mandaram... Não aguento mais o Renato! Não, não, não. Não é isso. Tem que reforçar. Não pode decidir definir clube com a cabeça de quando tu termina um jogo. Define o ano, daqui a dois, três dias. Aí tu pensa, será mesmo que o fulano não serve? Agora pareceu o Guerrinha, né? Será mesmo que a gente não precisa do fulano ou do ciclano? Isso daí com uma trilha bacana, assim, uma trilha... Vira a pergunta do Guerrinha. Vira a pergunta do Guerrinha. Não, mas é sério, cara. Porque ontem acaba o jogo, os caras começam a me metralhar de coisa pra eu falar. Ah, não, fala no Sá, fala no Bola, não sei o quê. O Renato... Calma, cara. O mesmo cara que fez o jogo mal ontem foi o cara que te deu título, foi o cara que resgatou o Grêmio de vários problemas de anos. Cara, calma, velho. O futebol é assim. Tinha um adversário que foi melhor, que marcou melhor, que queria mais. E outra, é o Flamengo, né? É o Flamengo na casa do Flamengo. Uma coisa que a gente pode debater é o seguinte. Por que o Grêmio não foi ativo, não foi dinâmico, não foi Grêmio? Aí, beleza, agora, questionar a qualidade de certos caras que são inquestionáveis, cara. Ah, não, só um pouquinho, calma. O Renato tava irritado, né? Ele tava bem irritado. Acho que pelo contexto de onde ele se está. Me pareceu que ele tava irritado. Tem que voltar pra Porto Alegre, depois tá no Rio e irritaria. Não, não. Irrita aí. Depois do segundo gol, mostra a câmera no Renato, que parece que ele tá dizendo assim, ó, meu, o que que tá acontecendo? É que um segundo, um minuto antes, o Grêmio quase empatou com o Jeromel. Então, assim, o Grêmio fez uma defesa espetacular. Sabe, o cara fez uma defesa incrível, assim. Mas o Paulo Vítor já tinha feito umas boas defesas antes, cara. Por isso que eu acho que o resultado foi justo. Ele pegou uma bola do Diego, que era um chute, assim, que quando ele pega, tu diz, ah, não vai quando... Não, o Grêmio não mereceu empatar. Que o Sérgio Guimarães no relato disse, essa ponte é pra sair na capa do extra amanhã. Adam, você me diz uma coisa, Marcelo Oliveira de zagueiro, sim ou não? Não. Não, não. Não? Não. Eu gosto muito do Marcelo Oliveira, acho que é um cara que tem contribuições no vestiário. Ele falha no gol de ontem? Não, não, mas óbvio que ele melhorou. Cara, mas eu vou dizer pra vocês, ele tava bem no jogo, daí ele dá-lhe uma rosqueada lá na lateral esquerda, ali ele sentiu, eu acho. Não, mas é que aí que tá, o Marcelo Oliveira pra grupo, pro quarto zagueiro do teu grupo tá tudo bem. Que é o que ele é hoje, né? Eu acho que pro nível técnico do Campeonato Brasileiro, o Marcelo Oliveira tá bom. Não, mas pra quarto reserva. O Dudu é o craque? Tu tem... Quem é que é o craque do Campeonato Brasileiro? Quem? O Dudu. Twitch Retrofoma. Ah, é, mas é pra já. A gente tá no meio da resente. O passado te condena. Twitch Retro. Twitch Retro é pra Serat, seu paladar reconhece, experimente as novas linguiças saborizadas da Serat. 4 de junho de 2015, 22h54, o jornalista que acorda muito cedo, arroba Rodrigo Adams, foi ao Twitter e gravou, né? Deu assim, ó, botou o conceito 24 de junho de 2015. Velho Dudu. Tava muito mal. Que sempre teve medo de assumir responsabilidades. É verdade. É verdade, no Grêmio ele nosso. Não, e aí tem um retweet aqui do... Faltou uma. Faltou uma. Tem um retweet aqui do Marcelo Vindicato. Chute de grilo. Corre moito. Corre moito. Corre moito. Corre moito. Corre muito. Deve ser corre moito. Não, mas sabe o que é só. Faltou um aqui, ó. Faltou um aqui do arroba de orivê. E o Dudu? Todo mundo brigando por ele e ninguém compra. É o maior mistério atual do futebol brasileiro. Se é tão bom, por que ninguém paga? Mas é que o Dudu teve uma passagem pelo Grêmio que a mim não brilhou meus olhos, Dudu! Isso é porque o Dudu quase foi comprado pelo São Paulo, se eu não me engano, pelo Corinthians. E aí acabou sendo comprado pelo Palmeiras. Não brilhou teus olhos, Dudu? Tweet Retro! Nossa. Cara, o Dudu é o maior tweet Retro desse programa. Nossa, agora deve ter uma elogiando, Dudu. Tweet Retro! O tweet Retro é pra Serat, se o Paladar reconhece. Vamos lá. 2 de abril de 2014, bem antes dele criticar, ele estava elogiando. Olha. 2 de abril de 2014, às 23 e 11. Ele gosta de tweetar depois das 23. O vinhozinho, né? Dudu, em dois meses, já fez mais do que o Vargas em um ano. Em distância percorrida, sim, né? É verdade. Eu acho o Dudu muito bom jogador. A única coisa que o Vargas fez foi aquela pataquada lá da escorada do Parque. Já achava ele bom no Grêmio. A estreia dele, a estreia do Vargas é boa na Libertadores. É, um 3x0. 3x0, Grêmio contra Fluminense. Aí enfrenta um helicóptero pra levar ele, ele vai, chega, joga pra caramba. Cara, aquele Grêmio no Luxemburgo. E nada mais. E nada mais. Parecia o Sierra no São Paulo. Aquele Grêmio perdeu a estreia na Libertadores. O Grêmio perdeu a estreia na Libertadores pro Achipato. E aí, cara, eu me lembro direitinho. O Grêmio perdeu o jogo. E aí, tipo... Cara, porque tu te lembra direitinho. Não, mas é que daí eu me lembro que logo depois o Grêmio foi pegar o Fluminense. O Fluminense era o atual campeão brasileiro. Cara, eu me sentei cobrando cervejinha. Ah, o Grêmio vai tomar ele uma sacola do Fluminense. Eu tava no Rio de Janeiro. 3x0. 3x0. Fora o baile. E um banho de bola. Não, mal. O André Santos entrou com a bola dentro do gol. Fora o baile. Dentro do gol. É verdade. Ele pegou e deu uma... Não, é esse jogo que o Sobis é substituído e fica sentado. É, fica sentado. Cara, aquele momento foi lindo, cara. Uma cara de... Tu vê o que eu falei? Bem putinho. Mas o que é isso? Ele pode que é nosso amigo, né? Amarelo. Porque... Ah, amarelinho. Não, não. O time do Grêmio tá amarelado hoje, hein? Tá pendurado, hein? Se passamos. É, se passamos. Enquanto isso, é o seguinte, ó. Vou dar um recadinho aqui pra vocês. O Portugal é buri. Ó, o Esquenta Black Friday Labs, hein? Tá podendo levar tudo. Tem celular Samsung J8 com 64GB de memória em 10x de R$149,90 sem juros. Cozinha Compacta Passione Primavera por apenas R$48,90 mensais. Fogão Quatro Bocas Consul só R$69,99 mensais. Lavadora 13kg Electrolux por R$139,99 mensais, hein? Cara, tá bom demais. E tem mais. Pra quem gosta de música, tem caixa amplificada sempre com Bluetooth por R$29,99 mensais. Mini System LG 550 watts. Você é bom, Lelê? É bom, né? É bom. É bom. E SoundSync Wireless por apenas R$94,90 mensais. Wireless? É wireless. Todo mundo tá podendo no Esquenta Black Friday Labs. Veste você, veste sua casa. Olha, tá tão bom que dá até pra pagar o pato com isso aqui, cara. Olha aqui, ó. O ouvinte... Boa, mano. Foi boa. Parceladinho. O ouvinte João Gabriel Machado, ele diz aqui... Lelê, querido, eu queria entender tua lógica. Onde o Vasco não ganha do São Paulo, mas ganha do Palmeiras. João Gabriel, querido, exatamente o que o Duda disse. Porque o Palmeiras precisa fazer um ponto no seis e vai jogar a última em casa contra o Vitória, que será rebaixado no próximo final de semana pelo Grêmio. Aliás, eu tô curioso pra saber como é que o Rodrigo Adams vai se sentir nesse domingo vendo o seu time do coração rebaixando um time que ele já foi sócio. Ah, é verdade. Vamos tomar uma coisinha, né? Vitória, Vitória. Não, não, tu não é mais sócio. Claro que não, a promessa era por um ano. Foi por isso que... Não, 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 eu cumpri a promessa. Aliás, todas as promessas que eu cumpri nos microfones do Grupo RBS... Que tu prometeu. Eu cumpri, cara, porque eu acredito assim, a fio do bigode, se o cara não cumpre, dá merda. Ah, é verdade. Dá merda. Não, porque a real é essa, né? Se o Grêmio ganha do Vitória, o Vitória tá rebaixado. A tatuagem, aquela vez, foi isso. Daí, depois, nós tava lá. Aliás, dois anos atrás, a gente tava em BH essa hora, porque tinha o jogo do Grêmio contra o Galo, né? Ah, da Copa do Brasil, viu? E aí, lá, antes do jogo, eu falei, ó, vai ser 3x1 pro Grêmio. Os caras, que isso, meu? Vai ser barbado? Eu digo, não, sonhei que ia ser um 3x1. Não, mas não foi assim que tu falou. Foi assim, ó. Quem é que tava naquele jogo? O Pedro Rocha, aquele que faltou aí pro antifinalização. Pro antifinalização. Tá, calma. Tá muito nervoso, cara. Calma. Eu vou te dizer aqui, ó. Repete como é que tu falou. O Duker pergunta assim, ó. Quanto é que vai ser o jogo 3x1? E aí, ele assim, ó, facinho, assim. Eu digo, não, não, vai ser fácil. Não é assim que tu responde. Tu responde bem mais animado. Bem mais empolgado. Como é que é a animação? Vai ser 3x1! Tá, sim, sim. 3x1! Tava pronto? Tava pronto? Tava pronto? Tava pronto. Tava pronto? Ah, tava lá, né, gente? No gramado, no rádio, né? O Adam tá sempre pronto. Peraí, peraí. O que é que vai ser hoje 3x1? Ah, mas tem uma outra depois. Porra, cara. Deixa ele falar, cara. Caramba! Mas tá bom, galera. É só eu que fico bravo. Vai, tá clima. Não, é que essa é baixa. Facinho, assim? Não, não, vai ser facinho, mas vai ser 3x1. Não, na verdade, não sei. Pode anotar, 3x1. Se for 3x1... Se for mais uma tatuagem... Se for 3x1, eu vou tatuar o Renato comemorando o gol em Tóquio. Tá? E aí, fez? E aí, eu fiz, né, Galo? Mas tem um outro áudio que eu falo. Não, não, mas aqui, ó. Ele falou 3x1, mas 5 vezes. Tá no canal do Duker, lá. E todas elas, ele tava assim, ó, tranquilo e sobra. Sobra, né? Desculpa, é. Então, acho que foi mesmo. Essa daqui eu vou contar real, então, tá? Acho que te famamos à toa, né? Isso aqui é o seguinte. Nós tava no hotel do Grêmio, fazendo os programas de lá. A gente começava bem cedo. E aí, pá, eu tava nervoso, imagina, uma seca, numa draga. Daí, pô, tem uma chance concreta de ganhar. Eu tava nervoso. Daí, foi começar o bolo. Eu disse pro Rafinha, meu, vou ali tomar uma coisinha pra dar um relaxume. Daí, pá, tomei. Aí, eu disse, meu, tô muito nervoso. Quando eu vim, era três da tarde, eu tava trem nervoso, né, cara? Aí, eu tinha que entrar, eu tinha que entrar, eu entrei no pretinho básico, aquele dia lá. Daí, os guris deram umas risadas, porque eu tava muito louco. E aí, meu, ah, vai no Tabasano também, acabei entrando. Quando o cara tá nervoso e a terceira já não resolveu, é... Pô, olha ali. Chegou. Chegou. Chegamos aqui. Não, pera aí, que eu vou até anunciar, né, a presença. Nos últimos quatro minutos do programa. Você é a camisa de reunião no sétimo andar. Eu decidi me retirar pra não falar umas verdades que eu queria. Pode ter dois minutos de Inter, dois minutos de Grêmio pra ti. Fala as verdades, fala. O Grêmio levou um banho de bola do Flamengo, né? Faz o mesmo? Banho de bola, banho de bola. Ah, eu achei um banho de bola. Eu também, segundo tempo, jogou o Grêmio. Cara, a Liz tava de plantão, e ela, e como é que tá o Grêmio? Eu falei, tu mandou um banho de bola do Flamengo. Não, o Grêmio depois que leva o primeiro gol, o Grêmio acorda. O Grêmio esboçou uma reaçãozinha de dez minutos. Mas a melhor chance é uma bola parada do Jeromel. É isso, é isso aí. Vocês viram o gol falso? Teve gol falso no Parque Antártico. Parque Antártico é nego velho, né? Nego velho, exato. O cara fala nem esse microfone. E do Inter, eu não vou nem falar, né, Galvão? Não vou nem falar, né? Aquilo que eu tô falando há meses pro São Paulo do Colorado, eles ficaram bravos comigo. Durante todo ano, os São Paulo do Colorado ficaram bravos comigo. Eu falava, na realidade, é um ano que acaba de uma maneira maravilhosa com o Inter, mesmo com essas derrotas. Temos que trocar o treinador? Porque, não, mesmo treinador, a mesma direção, tudo certo. Temos que contratar mais gente, é bom que baixe a bola no Beira Rio. Porque ali tava se achando que tinha um baita time, tem vários problemas ali, ia acabar o ano na Libertadores, não sei se é a pré ou a garantida, e com o saltinho lá no chão, é maravilhoso pro 2019 do Inter. Não pode baixar muito a bola também, porque senão tu fica lá pra trás. O jogo de ontem nem foi tão ruim pro Inter, o Inter fez um bom segundo tempo. Falhou nas finalizações, o Damião que nos deu tantos pontos agora na nossa reta final ontem, né, se atrapalhou em duas... Cara, é que eu não vejo problema em tu perder um jogo que tu termina um jogo em cima do time. Tu vamos contratar gol, o problema é perder, como perder o Botafogo. É, Lelê, nós ganhamos do Vitória, a gente tava ganhando 2x0 no Barradão. Nós não, que tu não jogou. Nós, Clorado. Eu jogo junto, que eu fico torcendo, eu sou sócio. Três carteiras. Então, eu ajudo a pagar aquilo lá. Então, é o seguinte, lembra, o Inter escapa com o Q e faz um gol que não merecia. Não merecia, então tá devolvido, tá aí. É, o futebol é isso, né, cara, é legal, a gente gosta de futebol. Tá ótimo o que coloca o Inter no lugar dele. Gols que o Inter não merecia, dois pontos. Gol contra o Corinthians, que o Montuã dá pro Rossi. O gol, um golaço, aliás, do Camilo. Eu discordo um pouco, porque o Rossi... O Camilo contra o Paraná. O Rossi tá ali perto pressionando ele. Por que o Camilo contra o Paraná não merecia? Ele me deixa fazer piada, né? Golagem falta. Quem não merecia era aquele gol que o Grêmio fez contra o Vasco. Tem que ligar a piada, meu. Que o... Parece o Roberto Carlos, não. Eu vim correndo a Ranel só pra uma coisa. Parece o Roberto Carlos. Por favor, me digam que não teve ainda a pergunta do Guerrinha. Não. Ainda não, ainda não. Tem pergunta do Guerrinha. Nós estamos aguardando... Mas a gente tá aguardando o momento ideal pra largar a pergunta do Guerrinha, entendeu? Ô, Poter, qual é as tuas restrições com o time do Inter, assim? Quem é que tem que... Larga o seu... Quem é que não pode estar no próximo jogo? Quem tu botaria na Black Friday amanhã? Eu acho que tem um exagero quando achava que era um super time, que ia ser campeão brasileiro. Isso aconteceu? E hoje tem um exagero em achar que tá tudo errado. Eu acho que tem boas peças ali. Elas têm que voltar a jogar o que jogavam antes. Tu acha que o Inter cagou no patê? Eu acho que não. Essa é boa também. Foi muito boa a sensação. Tu fez uma bela média. E eu acho que é legal olhar o ano inteiro com calma. Tem muita coisa legal ali. Tu acha que os sócios vão pagar o pato? Muita coisa legal. Ah, eu acho que não. Aliás, ontem o Levir Coupe diminuiu essa frase, né? O Levir é... Calma, o Levir é... Nós estamos aqui pra aumentar essa frase. Essa frase toca quem não é do meio. Toca quem não jogou uma inter-série contra a oitava série. Tu que gosta... Tu que me bloqueia, meu. Walter, tu que gosta de manchete. Quem era da oitava e não jogou uma contra o terceiro ano e apanhou, acha que essa frase é forte. Tu que gosta de manchete e frases de coletivas, o que tu achou da frase do Renato ontem? Meu sonho é treinar o Flamengo. Eu acho que isso tá aprovado até em vídeos, né? Não, isso todo mundo já sabe. Tem vídeo disso, né? Isso tá aprovado no sotaque... Eu pensei que nunca faria isso. O Renato não fez isso. Isso tá aprovado no sotaque do Renato. Tu ouve o Renato falar e tu vê que é de Guaporé. Sim. Tu vê que é de Bento. É daquela que já é o sotaque dele. É isso aí. É só ouvir como o Renato fala. É um cara ali... É um cara ali... Dois vezes agora... O Renato vai treinar o Flamengo. Ele nasceu em Alvorada, é o maior golpe. Ele nasceu em Ribeiro, não fala espanhol, tá falando do Renato, tia. Deixa o Renato falar chiado. Não, mas ele acha que sabe falar espanhol. Fala espanhol. Eu já estive com o Potter em Buenos Aires. Pega todas as frases. Lê a coluna do teu amigo, que não é meu amigo. Eu vou dar a dica, eu vou dar a dica. É só pegar e tirar todas as consoantes. Vai lá. Ah, eu mandei os títulos ontem, tá? Olha o título aí. Até que... Olha o título. Não, tu não tem título pra mandar, cara. Olha lá, ele tá falando em espanhol, ouve. A coluna do Lelê não tem título, cara. É só o texto. Não entendi agora. Não, não tem. Por que que a coluna do Lelê não tem título? Não, não tem. Faz oito anos que não tem título. Eu só vi em loco, em loco eu vi. Em loco, tá? Eu vi brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial. Só esse. Tá, meio dia a gente vai terminar o... A mesa dos quatro aí. Calma, calma, calma. O Lelê é o mais velho da mesa, porque ele tem mais de 40. Vamos encerrar os pouquinhos. O Bola nas Costas foi para a PUC, seja a transformação e Clínica Balestro, pratica esporte sem usar óculos. A gente teve o maior combo da história de Twitch Retro aqui, cara. Isso é uma surra. Parecia o Street Fighter, quando tu aperta todos os botões... Qual temática? Era o Dudu. É o Dudu Vasconcelos na... Tá dentro da margata dele. O Diorio Vasconcelos tweetou só sobre o Dudu em 2014, tá? E o Twitch Retro é sempre o Cerati, seu paladar reconhece, experimente as novas linguiças saborizadas Cerati. A gente se despede dessa edição do Bola nas Costas com a Pergunta Guerrinha. Vai, Duda. Acaba hoje o sofrimento do Ceará, não? Até amanhã, galera! Agora na Atlântida, a Ateligirls. Sabia que manter a hidratação da pele é importante, inclusive, para conseguir um resultado bonito na maquiagem? E no inverno, a pele precisa de tantos ou até mais cuidados do que no verão, viu? Por isso, o ateligirls.com.br está cheinho de dicas de cuidados com a pele na temporada mais fria do ano. Por exemplo, tomar água, a gente sabe que, teoricamente, né, todo mundo sabe disso, mas é essencial para ter uma pele bonita. E não pensa... E não pensa...